Hoje, 15 para as 11 da noite. É a hora de calar e é a hora de falar. Antônia Fontenelle conta tudo e mais um pouco sobre as verdades e mentiras que rondam o seu nome. Esse bola fora vai pegar fogo, valendo prêmio em dinheiro. Não devo nada pra ninguém. E na playlist do programa toca Pablo. Você foi a culpada desse amor se acabar. A noite é nossa. A noite é nossa.